Oh Santa Catrina Na somada chuba chuba Festa das águas Na nosso chão de Santiago Um ouve notícia Mãe no fogo tem festa, sabe? Bibi de fartura Antes cobrança de destino Sabura na corvo, chão virata Treve no cachinte Manhã tem ferro gaita Panupupa na mundo Madrugada socuro Na chão de caldeira Onde há um luz Nhor Deus lhe me encaminho Que ele me quita daqui hoje Santa Catrina Chama o vulcão de fogo Xambai E chama o vulcão de fogo Xambai Santa Catrina Chama o vulcão de fogo Xambai E chama o vulcão de fogo Xambai 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 Nhoz de Xambai Xambai Oh Xambai 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 Nhoz de Xambai 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 Nhoz de Xambai 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 Nhoz de Xambai 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 Amém.